Muito boa tarde. O primeiro-ministro defendeu esta quinta-feira, em Lisboa, no encontro de Ocean Race, durante a qual foi orador, no quadro da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que se encerra hoje na capital portuguesa, uma declaração dos direitos dos oceanos. Ulisses Correia Silva, que terminou a sua visita de quatro dias a Portugal, reiterou que o arquipélago está preparado para aderir à iniciativa para a proteção dos oceanos. A participação de Ulisses Correia Silva, no final desta quinta-feira, no evento de Ocean Race, foi o último ponto da agenda da sua visita a Portugal, no quadro da Conferência sobre os Oceanos. O primeiro-ministro reiterou mais uma vez, na plenária, uma declaração universal dos direitos dos oceanos. Mostrar que a Cabo Verde está preparada e defende uma declaração universal dos direitos dos oceanos. É uma iniciativa que está em curso e há uma perspectiva para até 2030 haver a aprovação dessa declaração e que irá estabelecer um conjunto de normas e regras aplicáveis a todos os países do mundo relativamente à proteção dos oceanos. Portanto, é uma grande luta ainda em curso, que envolve políticos, cientistas, investigadores, pessoas ligadas ao desporto, a própria comunicação social, para criar um contexto favorável a essa declaração. O chefe do governo teve igualmente a oportunidade de partilhar a experiência de Cabo Verde em relação a medidas implementadas a nível dos mares. Depois de partilharmos um bocado aquilo que tem sido a experiência de Cabo Verde relativamente a medidas, quer a nível da preservação dos nossos mares, mas a nível de outras experiências que nós vamos partilhando para podermos ter todo este oceano que nos circunda a produzir muito mais para o futuro, mas sendo um oceano saudável. E há muitas ameaças e há muitos riscos e há muita agressão aos oceanos atualmente no mundo. A mesa de Ocean Race, para além de Cabo Verde, contou também com a participação do governo de Seychelles e outras organizações importantes. O primeiro-ministro destacou a presença do país na Conferência sobre os Oceanos, que permitiu marcar a sua posição e recolher subsídios. É preciso um engajamento muito forte com a defesa de alguns princípios, que não passam só pela lei, é preciso uma atitude, é preciso uma educação para um ambiente muito mais forte. Nós temos ainda também os fenómenos do plástico que chega aos nossos mares, a questão de uma pesca muito mais controlada relativamente à preservação das espécies, as nossas ondas costeiras a serem muito mais protegidas. Toda a problemática que tem a ver, de facto, com a sustentabilidade. Durante a sua estada em Portugal, Ulisses Correia Silva manteve encontros bilaterais à margem da conferência e contactos políticos, nomeadamente com a primeira-ministra da Islândia, o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, o secretário-geral da ONU, com o primeiro-ministro e presidente da República de Portugal.